Oi, Vindinha, tô chegando agora no hotel. Eu ia subir lá no seu apartamento, mas aí eu lembrei que você pudesse estar mesmo no curso, não é? Tá, é. Ai, que isso? Cara, tá. Não, meu dia, é o Marcos aqui, tá pensando que eu sou uma bolinha de tênis, é isso. Tá, tá, amiga, depois almoçamos juntas. Um beijo. Cara, que isso? Quase não me deixou falar no telefone. Vai jogar tênis, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Quando eu saio, eu nunca sei se eu vou jogar ou não, mas é melhor sair previnido. E você, já jogou? Eu? Jogar tênis? Nem ping pong, eu sei. Tênis é jogo de rico, Marcos. Posso te ensinar. Você pega fácil, você vai ver. Não digo que você se transforma numa campeã, mas é sempre um bom exercício. Reizinho, leva pra mim, por favor. Não, não. Não, obrigado. Você tá indo lá na Estela? Uhum. Vou trabalhar um pouquinho, e você? Tá bem. Nos vemos mais tarde, então? Claro. Me diz uma coisa. Aquele colar que você tinha comprado pra sua esposa, lembra? Um colar exclusivo. Esse, esse mesmo. Você não me falou nada, se ela gostou. Ela nem recebeu. Por quê? Você se arrependeu ou foi? Eu pensei melhor. Eu achei que ela não merece. Ainda não merece. Quer dizer que você ainda não deu pra mim, hein? Tá lá no apartamento esperando por uma garota que mereça o presente. Olha que eu me perdi nada, hein? Estarei esperando. Tchau. Bom, vamos prestar atenção aqui, tá? Que essa é uma matéria que costuma cair em vestibular. Ok? Bom, como vocês sabem, um grande número de problemas ambientais, inclusive os de escala global, eles têm sua origem no centro urbano, principalmente nas grandes metrópoles. É, a poluição, não é, professora? Exatamente, Márcia. Muito bem, a poluição. E nas grandes cidades, a grande causa da poluição é o lançamento de gases tóxicos e matérias particuladas na atmosfera. Além das indústrias, um outro grande agente poluidor são os veículos. Principalmente os movidos à gasolina. E tem a questão da poluição visual também, professora. Porque tem certas coisas que quando a gente vê, a gente tem até medo. Né não, Paulinha? Não se enxerga não, garoto? Não tem espelho em casa, não? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, cara. E você pare de provocar. E você, Paulinha, pare de reagir a tudo o que o outro diz. Eu acho que nós já estamos próximos do vestibular e temos que ter uma atitude um pouquinho mais madura. Não há mais tempo. Para picuinhas e implicâncias infantis. Foi ele que começou. Desculpa, professora. Bom, vamos ao que nos interessa, não é? Em algumas cidades, tem se estabelecido normas para diminuir a quantidade de veículos em circulação. Por exemplo, na cidade do México, desde 1989, 20% da frota de segunda à sexta-feira, inclusive de ônibus e táxis, não circulam. Devido ao estabelecimento de um sistema de rodízio baseado no número final de cada placa. Nossa, parece que em São Paulo não deu muito certo, né? É, vai ver o que é bom para o México, não é bom para o Brasil. Mas não deu certo em São Paulo, né? Deu? Vamos discutir em São Paulo daqui a pouquinho, tá? Deixa eu continuar no meu raciocínio. Bom, vamos continuar amanhã, né? Porque a aula por hoje acabou muito. E aí, vamos lá, aquela carona cativa? Que remédio, né? Não. Ai, gente, olha a festa, hein? Os convites chegam hoje. A gente tem que ir lá para casa hoje à noite para decidir quem vai vender quantas cotas. Para que eu vou vender alguma coisa, Marcinho? Ah, pessoal, tem que bolar as brincadeiras, as rifas. Ah, um bingo, vamos fazer um bingo, gente? Ah, não esquece da sua mãe, claro. Encontrei com ela na entrada, ela falou que vai. É minha mãe, é problema meu, Paulinha. Agora vê se não deixa de levar o seu pai, tá? Tenho certeza que ele vai gostar e se divertir muito na nossa festa. Aliás, todos nós combinamos que queremos ver ele lá, tá? Fazemos questão porque gostamos muito dele. É isso mesmo, o seu pai é o nosso convidado especial. Vamos? Vamos. Tchau.